Fala minha gente, tudo certo? Vamos lá então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te atualizar sobre uma entrevista do presidente Alberto Guerra no canal do Leonardo Meneghetti. Sim, Leonardo Meneghetti no seu canal de YouTube. Agora tem um quadro em que toda semana ele entrevista uma personalidade do futebol brasileiro. E ele nesta semana entrevistou o presidente Alberto Guerra do Grêmio. Tem várias informações, mas claro, entrevista é de uma hora e quatro minutos. Eu quero aqui te dar um resumo das principais situações que eu pesquei, mas vai lá no canal do Meneghetti. Vou deixar aqui no primeiro comentário o link fixado para tu acompanhar tudo o que ele disse por lá. Esse e todos os vídeos do canal em parceria com Aposta Ganha. Você sabe, né? Quer brincar e te divertir? Olha só, a gente tem uma promoção muito bacana. Todo mundo que entrar agora, aqui na descrição do vídeo tem a possibilidade de tu fazer isso no nosso grupo do Telegram. Tá ganhando uma bonificação. Não precisa fazer nada, nada. Tu não vai colocar dinheiro, não vai colocar dinheiro. Não precisa disso. Tu ganha um bônus e a galera do Aposta Ganha. Fazendo o cadastro lá, tu ganha uma bonificação. E a tua primeira brincada vai ser por conta do JB. Então dá essa moral. Gente, o primeiro assunto aqui é Soares. O presidente contextualizou que o Grêmio hoje tá com 113 mil sócios em dia. Que desde que o Soares chegou, o Grêmio tá com 52 mil sócios ativos. Que a grana hoje dá 7 milhões por mês apenas com o associado. Já paga aí boa parte da folha que tá perto dos seus 12 milhões. Enfim, tem uma situação bem construída atualmente com o Soares. Mas ele também explica o seguinte. Que o Soares trouxe um ganho pro Grêmio que é muito difícil de qualificar. Por exemplo, a galera gurizada, os jogadores, os torcedores mais novos que jogam Playstation ficavam encantados quando viam ele, quando passavam por perto. Porque era o cara que ele tava jogando com o Barcelona no Playstation há pouquíssimo tempo atrás. E uma curiosidade contada por ele é que o Grêmio foi jogar contra o Palmeiras na grama sintética lá em São Paulo. E a gente sabe que o Soares não gosta de jogar na grama sintética por conta do problema do joelho. E o presidente disse, cara, os palmeirenses estavam dizendo assim, Puxa, a gente queria enfrentar o Soares. Os adversários, sabendo que o cara é monstro, que ia ser difícil e tal. O presidente disse, olha, eles são uma constelação cheia de cara bom. E eles queriam que nós estivéssemos com o Soares pra nos enfrentar com o Soares. Olha o quanto que esse cara tá de importante impactando por aqui. Mas agora tu pensa, bom, o Grêmio fez um acordo com o Soares. E a justificativa gremista, novamente recontada nessa entrevista, foi essa. Dizendo, o Soares abriu mão de uma coisa. Ele queria tratar agora. Nós empurramos ele, o contrato, ele fica até dezembro. Em dezembro, além de romper com o Grêmio, ele vai fazer o tratamento no joelho que for mais conveniente pra ele. Então foi esse o acordo, as duas partes cederam. Só que agora, a direção acha que essa contratação foi um recado pro torcedor. De que eles vão pensar grande. Que eles vão pensar com nomes que sejam importantes. E não vai parar por aí. Não vai parar por aí. Garantiu o presidente Alberto Guerra que eles já estudam o mercado e que estão atrás de um grande nome. O Meneguete até perguntou se não seria assim. Ah, nome então, né, desse nível. Nível Cavani no Boca. Ele falou, ah, nível Cavani no Boca. Não vai ser o Cavani que acaba de ir pro Boca. Mas é deste nível a procura gremista. Aí, tem uma questão importante que também foi contextualizada ali pelo dirigente que eu acho que é importante a torcida saber. Calma, não vai ser. Ah, dia 1. O Soares sai dia 31 de dezembro. Dia 1 de janeiro já tem um anúncio de um grande nome. Não é a tendência. Tem que ter calma. Mas o que eles estão tentando estão. E é essa a notícia. Alguém de grande porte. E tem, poxa, todo agosto, todo setembro, todo outubro, todo novembro, dezembro. Tem cinco meses aí pra fazer uma boa procura. E quem sabe já começaram negociações. Proposta sobre Bitelo. Garantiu o presidente Alberto Guerra que, pra não dizer que não teve nenhuma, teve há um mês uma proposta que lhe irritou pelos valores que estavam sendo propostas, pelas situações que estavam sendo colocadas. Ele disse, olha, só foi pra me irritar, porque não teve proposta condizente com a qualidade que o jogador, que o Grêmio entende que merece. A proposta que a gente, ele não fala ali abertamente, mas que a gente sabe é uma do Zenit de seis milhões de euros. E o Zenit até estava disposto a chegar nos dez milhões de euros pedidos pela direção, mas o jogador não quer ir pra lá, então não teria o porquê avançar. Hoje ele garantiu que não tem proposta formal, formalizada, algo em concreto na sua mesa, o que teve foi isso. Ah, mas o Bitelo caiu então de produção, não é porque ele estava sendo negociado? Acredita, o mandatário máximo do clube, que não é esse o problema. Que a questão é que todo o time decaiu, todo o time caiu um pouquinho de produção e que isso fez também ele cair um pouco de produção, cair um pouco junto com toda a equipe. Não é essa a questão da proposta, até porque não tem nada avançado pra venda e o que teve apenas irritou a direção por conta dos valores tão baixos. Bom, Flamengo. O Meneghetti diagnosticou, e eu acho que todo mundo meio que viu, que o Renato estava jogando a toalha no jogo contra o Flamengo, dizendo que o grande objetivo do Grêmio seria G4. Ele disse, olha, é difícil ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil, é difícil ganhar o Brasileiro, quem sabe vai chegar na Libertadores. Essa era a construção da frase dele, né? Ter uma vaga na Libertadores já seria um grande título. E o presidente disse, olha, o Renato estava ali, de cabeça quente, tinha perdido pro Flamengo, aquela história toda, mas ele está mobilizado, os caras estão acreditando que pode ser possível sim. Tanto que o Meneghetti fez um acordo, ou propôs um acordo, dizendo, ah, presidente, então, o senhor não negocia, assim, um 2x1 lá. Sabe que daria uma vitória pro Grêmio, tu cairia de pé, teria aquele orgulhozinho de dizer, olha, tá, não fui amassacrado e tal, duelei, tentei. Não, não, não negocio. É dois golos de diferença de começo de conversa pra levar a decisão pros pênaltis ou qualquer coisa. O Grêmio não negocia com o Flamengo. Uma derrota pra cair de pé. Ah, não, vamos empatar lá e pelo menos não passamos fiasco, tá? Não. Isso não passa pela cabeça da direção gremista. E tem um outro bastidor que meio que se conecta com essa história de o presidente saber que não está jogando tão bem, mas que no jogo decisivo cresce. Ele contou que depois que o Internacional classificou na Libertadores, passou pelo River, ele mandou uma mensagem cumprimentando o presidente Alessandro Barcelos pela conquista da vaga. Sim, presidente do Grêmio, civilizadamente, como tem que ser, mandou uma mensagem pra ele dizendo Ah, presidente, parabéns aí pela conquista, eu te cumprimentando por passar e tal, era difícil. Acha que foi merecido porque o Inter quis mais do que o River Plate. Principalmente nesse jogo do Beira-Rio, o Inter quis mais. E isto, ele traz pra uma situação do Grêmio dizendo assim, aqui é a mesma coisa. Nem sempre o Inter jogou tão bem com a faca entre os dentes, tanto que perdeu pro Cuiabá. Não dá pra jogar sempre desse jeito nessa batida. Mas é importante jogar os jogos grandes desse jeito. E ele acha que o Grêmio jogou os jogos grandes desse jeito. Com a faca entre os dentes, brigando, querendo mais com o adversário e tudo mais. E é isso que ele usa pra se apegar justamente nesse duelo contra a equipe do Flamengo. Jogo grande, o Grêmio consegue dar uma resposta, consegue jogar com mais vontade do que seu adversário. Foi isso que o Internacional fez agora nessa partida contra o River Plate, e por isso classificou, por ter mais vontade com o adversário. E ele acha que pode ser assim contra o Flamengo. Mas enfim, algumas impressões do presidente nessa entrevista pro Leonardo Meneghetti. Que quem quiser, aqui embaixo tem na descrição do vídeo todo o vídeo completo e mais de uma hora, uma hora e quatro minutos de conversa, que eu assisti tudo, evidentemente. Mas você pode ir lá e tirar suas próprias conclusões. Eu vou separar aqui um espaço, pra um próximo vídeo que esse já tá longo, falando especificamente sobre uma questão arena. O gramado da arena e a relação com a arena. Porque esse é um capítulo especial e a parte, que numa parte dois, numa continuação desse trabalho do Meneghetti, eu quero tratar, porque é bem interessante. O presidente ficou bastante incomodado com a questão do relacionamento com a arena e do gramado, que não tá nada legal, e eu acho que todo mundo já percebeu isso, tá bom? Aqui embaixo tem o nosso grupo do Telegram, que a galera tem que se inscrever e dar aquela moral pro JB também, dar essa moral. Tem aqui o canal de cortes, e quem quiser se inscrever no canal de cortes, e lá no primeiro comentário tá fixado o link da entrevista do Meneghetti, pra quem quiser assistir o presidente Alberto Guerra. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.